Muito bem, vamos agora conversar com a Débora Bergamasco, já que a gente está falando de PEC das Praias, que movimotou tanto o mundo da política, teve até famoso brigando por conta disso aí nas redes sociais, Lona Piovani, Neymar e tudo mais. Mas o fato é, falando sobre quem tem condições de mudar esse cenário, que são as pessoas que estão no poder, o relator da PEC, o senador Flávio Bolsonaro, já admite inclusive algumas mudanças na PEC das Praias para evitar mal entendidos. Explica isso para a gente, Débora, por favor. É importante, né? Porque a repercussão foi muito grande. E eu acho que, só um complemento ao que você falou, eu acho que os famosos e os anônimos, como nós, também temos esse poder, né, Jairo, pensando juntos aqui, porque no fim das contas, quando a repercussão é muito grande, até a mobilização das pessoas nas redes sociais, eu acho que a gente consegue fazer um pouco de pressão também, né? A gente é cidadão, né? Fazer um pouco de pressão. Então, acho que são as duas coisas. Mas falando de quem está com a caneta na mão, né? Já surtiu efeito. Por quê? Porque o senador Flávio Bolsonaro, conversei agora de manhã com interlocutores dele, que me explicaram o seguinte, está havendo um grande mal entendido. Em momento algum, esse projeto tem o objetivo de privatizar as praias. Então, para que isso fique muito claro, o senador, que é relator desse assunto e já deu a parecer favorável, na verdade, vai incluir um texto, um trecho nesse texto, que é dizendo o seguinte, as praias vão continuar de acesso ilimitado ao público, uso e acesso do público, sem nenhum tipo de tentativa de cerceamento de acesso às praias. Ué, mas então para que serve esse projeto, né? Na verdade, eles querem falar sobre a taxação, a tributação, a cobrança de tributos de área de marinha, que não estaria na faixa de areia, 33 metros para dentro da terra, etc. E daí, enfim, é um projeto complexo, ninguém até agora conseguiu explicar direitinho isso exatamente, está um pouco confuso e o que veio à tona foi essa coisa. Ah, vai privatizar a praia. Então, para que isso fique bem claro, de acordo com interlocutores do senador Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, ele diz, olha, vou incluir nesse texto, dizendo, garantindo a continuação, independentemente de propriedade, etc., do acesso livre, público a todas as pessoas, à faixa de areia e também ali ao mar, né? Todo o complexo ali da praia. Agora, ele sentiu essa repercussão. Nossa, mas é uma novidade que ele vai colocar? Não, na verdade, a ideia, eles não tinham colocado isso de maneira explícita, me explicaram, porque isso já está garantido na Constituição. Ora, mas a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, que vai mudar a Constituição. Então, por isso, a ideia é reforçar, colocar mais uma vez, repetiu que já está na Constituição para tentar desfazer esse mal-entendido. Mas, do jeito que está, aquela questão da narrativa, né, Jairo? A narrativa de que o senador Flávio Bolsonaro quer privatizar a praia, isso tomou uma proporção no Brasil e ele vai ter trabalho, porque se não for isso mesmo, vai ter trabalho para... E, ó, vai ter que gastar saliva para explicar do que exatamente ele está falando, do que exatamente se trata esse projeto. Pois é, né, pode ter muita impopularidade envolvida nisso e ainda bem que você ponderou, faz todo sentido, né? Se há uma pressão pública, aí a pressão, a parte política vai ter que ceder de alguma forma ou vai ter que, pelo menos, repensar aquilo que propõe. A gente volta a conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Débora, muito obrigado pela sua análise.